Confira todos os resultados da 28ª jornada do Campeonato de Portugal e respectiva a classificação. Série A Faf Monde Nense, 2x0 União Torca Tense Mirandela, 1x1 Montalegre Arões, 1x1 Câmara de Lobos Vizela, 0x3 Minas de Argos Eloção Martinho, 0x4 Atlético dos Arcos Vila Verde Nense, 2x2 Bragança Mereli Nense, 2x1 Oliveirense Pedras Salgadas, 0x1 Classificação, 1º Vizela, 67 pontos, 2º Vila Verde Nense, 61, 3º Faf. 56, 4º Mirandela, 51, 5º Merelinense, 49, 6º São Martinho, 45, 7º Ande Oliveirense, 40, 8º Pedras Salgadas, 38, 9º Montalegre, 38, 10º União Torca Tense, 36, 11º Bragança, 32, 12º Câmara de Lobos, 30, 13º Atlético dos Arcos, 26, 14, 14º Arões, 21, 15º Monde Nense, 19, 16º Minas de Argos Elo, 8, 29ª Jornada, 15 de abril, Fafi Pedras Salgadas, Monde Nense, União Torca Tense, Mirandela, Montalegre, Arões, Câmara de Lobos, Vizela, Minas de Argos Eloção Martinho, Atlético dos Arcos, Vila Verde Nense, Bragança, Merelinense, Oliveirense, Série Bigondomar, Salgueiros, 2x3, Solzense, Amarante, 0 a 2, Trofense, Sanjuanense, 0 a 0, Friamundi, Pedras Rubras, 1 a 1, Césarense, Coimbrões, 1 a 1, Camachá e Sporting de Espinho, 0 a 2, Felgueiras Canelas, 2 a 1, Sifkins, Gandra, 5 a 0, classificação, 1º Felgueiras, 52 pontos, 2º SP, Espinho, 50, 3º Gondomar, 46, 4º Césarense, 45, 5º Cifkins, 45, 6º Amarante, 44, 7º Pedras Rubras, 39, 8º Coimbrões, 38, 9º Sanjuanense, 36, 10º Trofense, 36, 11º Canelas, 35, 12º Camachá, 34, 13º Salgueiros, 32, 14º Gandra, 29, 15º Freamundi, 27, 16º Solzense, 18, 29ª Jornada, 15 de abril, Gondomar, Gandra, Salgueiros, Solzense, Amarante, Trofense, Sanjuanense, Freamundi, Pedras Rubras, Césarense, Coimbrões, Camachá, Sporting, de Espinho, Pelgueiras, Canelas, Sim, Tensére, Quimarimense, Benfica e Castelo Branco, 1 a 1, Sourense, Marítimo, B, 1 a 2, Anadia, Fornos de Algodres, 2 a 0, Agueda, Oleiros, 1 a 1, Sertanense, Ferreira das Aves, 5 a 0, Mortágua, Nagueirense, 0 a 2, Gafanha, Águias do Moradão, 2 a 0, Lusitano, União de Leiria, 2 a 1, Classificação, 1º Leiria, 69 pontos, 2º Lusitano, 59, 3º Benfica e Castelo Branco, 55, 4º Sertanense, 55, Águia da 45, 6º Anadia, 45, 7º Gafanha, 45, 8º Marítimo, B, 41, 9º Nogueirense, 39, 10º Marinhense, 37, 11º Mortágua, 36, 12º Oleiros, 36, 13º Ferreira das Aves, 26, 14º Aguias Moradão, 21, 15º Sourense, 17, 16º Fornos de Algodres, Quadringentésima, 29ª Jornada, 15 de abril, Marinhense, Leiria, Benfica e Castelo Branco, Sourense, Marítimo, B, Anadia, Fornos de Algodres, Recreio de Águia da Oleiro, Sertanense, Ferreira das Aves, Mortágua, Nogueirense, Gafanha, Águias do Moradão, Lusitano, Erede, Fátima, Saca, Venense, 0 a 0, Eléctrico, Sintrense, 1 a 1, Mafra, Corochense, 5 a 0, Lusitânia, Guadalupe, 3 a 1, Torreense, Peru Pinheiro, 1 a 1, Caldasal, Canenense, 2 a 1, 1º, Dezembro, Praiense, 1 a 1, Vila Franquense, Loures, 3 a 0, classificação, 1º Mafra, 66 pontos, 2º Vila Franquense, 59, 3º, Praiense, 49, 4º, Saca, Vênense, 46, 5º Torreense, 44, 6º Caldas, 43, 7º Fátima, 41, 8º Loures, 38, 9º 1º Dezembro, 36, 10º Sintrense, 35, 11º Corochense, 33, 12º Pero Pinheiro, 32, 13º Alcanenense, 28, 14º Lusitânia, 27, 15º Elétrico, 20, 16º Guadalupe, 14, 29ª Jornada, 15 de abril, Fátima, Loures, Saca, Vênense, Eléctrico, Sintrense, Mafra, Corochense, Lusitânia, Guadalupe, Torreense, Pero Pinheiro, Caldasal, Canenense, 1º Dezembro, Praiense, Vila Franquense, Série e Olímpico, Montijo, Armas, Senensis, 0 a 0, Alma, Silênse, Farense, 0 a 2, Série e Olímpico, Montijo, Série e Olímpico, Montijo, Série e Olímpico,